Eu vou te ajudar, Gui. Vamos pra lá, eu tô até com você. Se você tiver... Se você tacar batata, tá bom. Mano, a gajeta acaba demais pra mim, vai. Sei lá o que acontece, mas eu não me pego. Eu não consigo bater... Cuidado que eu falo, depois eu monto de novo. A música estragou realmente. Será que você tá mostrando aí? Nossa. O cara é do meu lado, não consigo passar batata pra mim. Nossa, eu tô com muita pouca vida. Eu? Eu? Aí, agora eu fumo. Eu que tava com a batata. Pode brincar isso, Gui. O usuário deixou seu canal. Foi... 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 Eu acho que é uma batidinha de ABG aqui. Qual serve? Ah, o... O O. Acho que é alguma coisa assim. Ah, o O. Ah, é só... Coloca o que aí, meu cara. O Hunter passa. O Hunter não é muito. Feito, deixa eu pegar aqui. Acho que é melhor ir pro Hunter PVP, porque o O. O O. tem 100 vagas, tem umas 26 pessoas lá. É, Eduardo.